Nossa Senhora, essa doeu até em mim! Toma na boca, na boca! Toma na boca! Ah! Tome! Peguei a Valtz! Meu Deus, eu sou muito bom! Pô, o cara não roubou minha kill, velho! Ei! Jackass! A sua mãe não ensinou que não é bom para roubar? Você está tomando o cu? Meu Deus, eu só... O pai já acha que eu estou morto, mas... Foda-se. Eu estou morto, porra! Eu não amo! O pai aqui é matador, caralho! Ah, morri. Seguei! O que é isso? 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 O que é isso?